O que eu sei também é das festas do Espírito Santo, porque toda a paróquia da Aldeia Galega tem toda a paróquia menos ameciana, todas as terras da freguesia da Aldeia Galega, ameciana e barbas, que não têm o culto do Espírito Santo. De resto, o Arneiro, o Paiol, Casais Brancos e a Aldeia Galega, todos têm uma Capela do Espírito Santo muito antiga, é uma das primeiras de Portugal, e as nossas terras todas, o Arneiro também tem a Capela do Espírito Santo, que é muito bonita, muito boa, e a Aldeia Galega tinha a Capela, nem em Casais Brancos, agora tem, são modernos, foram feitas depois do 25 de Abril, e a tradição, nós tínhamos e temos um estandarte, temos até dois estandartes, um antigo, que era comum, aquilo na altura era tudo tão, as aldeias eram tão pobres, que até Casais Brancos, junto com o Val Bem Feito, sempre nos demos muito bem com o Val Bem Feito, compraram um estandarte entre as duas aldeias, compraram um estandarte muito bonito do Espírito Santo, que está ali na nossa Capela, depois era um estandarte, fazia a festa cá, estava cá, fazia a festa Val Bem Feito, estava lá, estava guardado na casa, estava todo ano guardado na casa, alguém das terras guardava, guardava, conservava, saía quando era para a festa, tanto de cá como de Val Bem Feito. Depois as coisas começaram a evoluir, e Casais Brancos pagou, deu uma parte do dinheiro a Val Bem Feito, e ficou com o estandarte antigo só para Casais Brancos, depois o Val Bem Feito comprou outro, e depois em Casais Brancos também temos outro, que foi uma família que ofereceu, o carro de Casais Brancos. Então a festa era, a festa antigamente era, o que é que a festa tinha de diferente? Os bailes eram animados com acordeon, era só um acordeon ou uma concertina, ou até a cantar. Havia, falam muito com a sua tia Micaela e a Jesuína, que cantavam ao desafio e que faziam bailes a cantar ao desafio, mas depois eram acordeons e concertinas. A festa vinha uma banda de música, quando as pessoas dizem que é música, é uma banda, que vinha à banda tocar balsas e tangos, que isso era assim uma coisa diferente. A festa era uma coisa muito diferente, porque a festa era animada por uma banda a tocar-se. Até dizem que a festa era tão boa que tinha duas bandas a tocar ao desafio. Que era, tocava uma banda, uma música, parava aquela banda, tinha dois coretos que as pessoas faziam, era tudo com uma hurta e coisas que apanhavam aí no campo, uma hurta e alecrim e rosmaninho, faziam um arraial, tudo bonito, tudo enfeitado à moda antiga, não era com plásticos, era tudo biológico. E então faziam dois coretos e tocava uma banda, tocava uma música, parava, tocava outra. Isso era um acontecimento, porque estava habituado às pessoas a cantar ou acordeão. Ora, vir uma orquestra, uma banda de música tocar, era assim um acontecimento. E então havia a festa do Espírito Santo. Depois, quando eu era pequeno, já não havia festa. Quando as pessoas até diziam que, olha, a festa caiu dentro de um pulso e nunca mais de lá saíam. Diziam as pessoas. Entretanto, com o 25 de Abril, criou-se a primeira comissão de moradores que restauraram a festa do Espírito Santo, já como é as festas agora, ainda hoje, na aldeia. Com o Carmesse, com o Curete, com o Reial, com conjuntos a tocar. E vinha a banda só para fazer, vinha a banda ao domingo fazer o peditório, que se leva ao estandarte do Espírito Santo, de porta em porta. E depois ficava para a tarde para a precisão, que depois já era a precisão. Depois reconstruiu-se a capela, com o dinheiro dessas festas, reconstruiu-se a capela e depois a seguir o salão, a coletividade. O ano passado, por causa da pandemia, o salão, com a coletividade como é enorme, a missa foi lá na coletividade. Faz-se a missa do Espírito Santo todos os anos, no segundo domingo de julho. É sempre quando era a festa com conjuntos e músicas e tudo, e vacadas e essas coisas todas, era no segundo domingo de julho. Era na tarde do segundo domingo de julho, assim, aos três, três e meio. Sem a pandemia fazia-se a missa e a precisão, porque não há festa de arraial, mas fazia-se a precisão. Temos o estandarte, agora teve até Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja, uma imagem. E então fazia-se, e os meninos que existiam sedãs, e as crianças que existiam sedãs, e fazia-se a precisão. Vinha da capela, dava a volta toda a aldeia e recolhia à capela. Quando era a festa, tinha banda de música, tinha a banda, a banda acompanhava a precisão, e era assim. Havia uma grande tradição de ir à Aldeia Galega, que na Aldeia Galega havia uma grande festa do Espírito Santo, na Aldeia Galega, foi agora ao domingo, não, já não fez comigo, é cinquenta dias depois da Páscoa. São domingo, cinquenta dias depois da Páscoa, calhar é o domingo, e então era a grande festa do Espírito Santo na Aldeia Galega. E aí é que falam que havia esse bode com sopa com carne, e agora desde que a Câmara restaurou as festas do Império do Espírito Santo e além do que é, também há na Aldeia Galega, este ano não houve, por causa da pandemia, as terras juntaram-se todas, foi na Lagojeira, no pavilhão. Por causa de não haver grandes juntamentos, fizeram num pavilhão grande, mas todos os anos há a festa do Espírito Santo na Aldeia Galega, organizado pela Câmara e para a Junta de Freguesia, e que nós levamos, o nosso estandarte vai sempre. Aliás, agora está uma exposição na Salão Nobre em Alenquer, que o nosso estandarte do Espírito Santo está lá.